Tecnologia com Morrison Lacerda e Maíra Gama Oferecimento Olhar Digital Suporte Configurar o celular? Melhorar o Wi-Fi? Acesse suporte.olhardigital.com.br A gente resolve! Morrison, hoje a gente vai falar sobre um lançamento que vem aí para assustar a Tesla. Pois é, Maíra. Não sei se vai assustar, né? Porque, no final das contas, o nosso amigo Elon Musk, dono da Tesla, fundador da Tesla, está muito bem. A Tesla se transformou na montadora mais valiosa do planeta. E aí, na noite de ontem, a gente teve o lançamento, o primeiro modelo, de uma nova montadora, que está chegando ao mercado, mais ou menos na mesma esteira da Tesla, Maíra. Se chama Lucid Air. Lançaram o seu primeiro modelo, que é o Lucid Air Sedan. Que já chegou fazendo barulho, viu, Maíra? Porque chegou com uma autonomia de bateria de mais de 800 quilômetros com uma carga. Ou seja, com uma carga de bateria, que é o recorde, é muito mais do que os carros da Tesla conseguem entregar. Além disso, ele também é o sedã elétrico mais rápido, pelo menos que se tem registro, né? Então, é a competidora que está vindo aí, quem sabe, para incomodar um pouco o Elon Musk, que está nadando de braçada por enquanto. Agora tem já mais um aí tentando invadir a praia dele, Maíra. É verdade. A gente vai falar sobre outro assunto também, esse um pouco mais futurista, né, Orson? É, um pouco mais futurista e talvez menos, digamos, divertido, né? A Força Aérea dos Estados Unidos começou um programa de testes, Maíra, usando cachorros robôs. Só que ele foi pensado para coisas muito específicas, né? Eles dizem que é para patrulhamento, para missões de reconhecimento, etc. e tal. Mas não deixa de ser meio assustador, porque a velocidade é impressionante, a agilidade e a precisão dos movimentos. E talvez a gente esteja vendo aí, esse seja mais um exemplo, né, Maíra Duque. A gente sabe que vai acabar acontecendo, né? Que é essa história de você ter soldados robôs, né? É, parece ficção científica, mas já é realidade. E você pode participar da nossa coluna mandando e-mail para o tecnologia.bandnewsfm.com.br E você pode participar da nossa coluna mandando e-mail para o tecnologia. E você pode participar da nossa coluna mandando e-mail para o tecnologia.bandnewsfm.com.br